Eu componho com a batida A batida que o samba tem Assim qual o tambor da vida Que a nós todos sustém Que a nós todos sustém Diga logo o que pretende Pois o samba é o dom da vida Que faz bem ao coração Que faz bem ao coração Na luta todos se envolvem Fazendo de tudo a lida A lida que Deus nos deu A lida que Deus nos deu Neste rimar ideário A compor os nossos dias Sem nunca estar solitário E é bem esse nosso intento Tocar a vida pra frente Sempre mantendo sustento Sem nunca estar solitário E é bem esse nosso intento Tocar a vida pra frente Sempre mantendo sustento Sem nunca estar solitário Eu componho com a batida A batida que o samba tem Assim qual o tambor da vida Que a nós todos sustém Que a nós todos sustém Diga logo o que pretende Pois o samba é o dom da vida Que faz bem ao coração Que faz bem ao coração Na luta todos se envolvem Na luta todos se envolvem Fazendo de tudo a lida A lida que Deus nos deu A lida que Deus nos deu Neste rimar ideário A compor os nossos dias Sem nunca estar solitário E é bem esse nosso intento Tocar a vida pra frente Sempre mantendo sustento Sem nunca estar solitário E é bem esse nosso intento Tocar a vida pra frente Sempre mantendo sustento Sem nunca estar solitário, sempre mantendo sustento Sem nunca estar solitário, sempre mantendo sustento Sem nunca estar solitário Eu componho com a batida, a batida que o samba tem Assim qual o tambor da vida, que a nós todos sustém Diga logo o que pretende, pois o samba é o dom da vida Que faz bem ao...